Música 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 Eu tô na dança bola, a galera só vai, nunca nem liga, a estar separada, e o estava o limão, neve, não vai dar. Dança bola que hoje vai rolar! Che, 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 che. Tchau, 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 tchau Gasta a próxima, sim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E com dois Na hora Por direção Que hoje vai rolar Gata, menina, nossa semelada Quero te conservar Gata, dança, bola Até ela chorar Gata, menina, nossa semelada Quero te conservar Gata, dança, bola E hoje vai rolar Gostava, menina, nossa semelada Gostava, menina, nossa semelada Gostava, menina, nossa semelada Gostava, menina, nossa semelada Se inscreva no canal.